Como é que é pessoal? Aqui é Vic Júnior. Como é que é pessoal? Aqui é Vic Júnior. Black Ink TV. Estamos aqui para trazer mais um vídeo de Teste de Fidelidade. Para quem não sabe como funciona isto, é só ir ao vídeo anterior escrito Teste de Fidelidade e ver como é que funciona. Fomos nas ruas, fomos buscar mais alguém, entrevistamos para saber se é fiel ou não e aqui tem o resultado. Pedimos que vocês partilhem, comentem, deixem like e vamos a isso família. Mais uma vez nas ruas, vosso boy, Vic Júnior. Agora estamos com? O Sérgio. Dime uma cena, tem namorada? Tenho sim. A quanto tempo? Basicamente quatro anos. Quatro anos? Ok, nice. Já tiveram uma situação de traição? Já sim. Quem traiu? Ela. Você perdoou? Sim, perdoei. E você nunca traiu ela? Não. Não. Então não é a favor de traição? Hum? Então não é a favor de traições? Não, não sou. Então qual é o aconselho que tu dá às pessoas que traem? Hummm... Digamos que só posso dizer que eu não sou a favor da traição, percebe? Hummm... Então, aconselho aos outros que se gostarem de Sertalmune. Não traia ela, cuida. Exatamente. Ah, não tenho muito a falar, né? Ok. Ei pessoal, viram depoimento dele, não traem vossas damas, cuidem delas, que é o contrário disso. Muito obrigado, bro, pelo teu depoimento e... Sucesso na tornação, ok? Valeu. 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 Olá. Desculpa. Ei, tudo bem. Tudo bem? Não sei. 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 Desculpa. Incomodamento. Ei, enfim. Ei, não sei criança. Não sei criança. Ei, não sei. 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 Ai, agradecida. Te enamorada? Não. 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 Não sei. Sério? Oh, que bom. Pode falar com o meu número então? Tá bem. É, é sério. Ai, meu Deus. Tá ficando muito emocionado agora, né? Não, emoção. 8. 8. 8. 8. 8. 666. Tá bem. Muito agradecida. Meu nome? Sádia. Donde é que eu posso entrar mesmo? É daqui? Daqui também dá? Não. É que daqui vai esperar. Tá. Ai, mas... Aqui eu acho melhor. Não tem muita gente. Só posso perguntar lá. Tá bem. Muito agradecida. Fica bem. Até. Até no sábado. Já. Vai no chão nunca? Vai levantar. Aqui não é 속 rampante? É um parág de... É uma outra coisa louca incênderta.